Música Seguimos agora com outros assuntos de destaque nessa manhã, falando da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, que vai ouvir hoje 17 policiais que foram afastados por participar da operação que acabou com 9 jovens mortos em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Foi durante um baile funk, na madrugada de 1º de dezembro. Você está acompanhando aqui com a gente esse caso, na edição das 10, diariamente. Ontem, outros 14 PMs prestaram depoimentos, Aline. É isso, Guilherme Bauza continua na cobertura, vai atualizar então essas informações, fala da Corregedoria da Polícia de São Paulo. Ontem, também, a Secretaria de Segurança Pública declarou que, ao todo, 31 policiais estavam em Paraisópolis naquela madrugada, e não 38, como foi informado anteriormente pela própria Polícia Militar. Todos já foram afastados dos trabalhos de rua até o final das investigações. Bauza, muito bom dia. O que você conta daí pra gente? Oi, Aline. Muito bom dia pra você, pra Raquel e também pra quem nos acompanha. Os depoimentos desses 17 policiais que vão ser ouvidos hoje, começaram agora pela manhã, vão continuar na parte da tarde, e a ideia da Corregedoria é que esses depoimentos terminem hoje. Essa fase de depoimento dos policiais militares termine hoje. Ontem, como vocês disseram, 14 policiais foram ouvidos, totalizando os 31 PMs que participaram dessa ação em Paraisópolis. Inicialmente, a Secretaria de Segurança Pública havia informado que 38 policiais participaram da ação, mas ontem esse número foi corrigido para 31 policiais. Os seis deles foram afastados logo após o caso ter acontecido, logo no dia seguinte a esse episódio, e os restantes, os 25 restantes foram afastados a mando do governador João Doria, na última segunda-feira, depois do governador ter se reunido com os familiares das vítimas. Os familiares fizeram esse pedido para que todos os PMs fossem afastados, então eles não estão mais nas ruas, eles estão nesse momento cumprindo funções administrativas dentro da Polícia Militar. As investigações, além dos depoimentos dos policiais aqui, as investigações acontecem na comunidade, policiais da Corregedoria estiveram na semana passada em Paraisópolis, e colheram ali depoimentos de testemunhas para tentar entender o que aconteceu no dia da tragédia. Há duas versões para esse caso, a versão da polícia, que policiais estavam fazendo patrulhamento ali próximo, e dois homens em uma motocicleta passaram por essa equipe, dispararam contra os policiais, e fugiram para dentro da comunidade, chegando até o baile funk. Lá, os policiais que perseguiam essa moto teriam sido recebidos com pedradas, com garrafadas, por parte do público, essa é a versão da PM, e isso gerou um tumulto ali, a polícia teve que usar bombas de gás, gerou um tumulto e acabou nessa tragédia. Já a versão de quem estava na festa, de quem estava no baile, é de que a polícia chegou com uma violência desmedida, desproporcional, para acabar com as festas, para acabar com a festa, segundo os presentes, a polícia encurralou os jovens, e isso gerou essa tragédia. Então, a Corregedoria apura isso, a Corregedoria faz uma investigação no âmbito administrativo, se considerar que os PMs foram culpados, pode afastá-los, inclusive até expulsá-los da corporação. Em paralelo a isso, tem a investigação criminal, conduzida pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil, pelo DHPP, já foram ouvidas seis testemunhas, a última delas, a Fernanda dos Santos Franco, foi ouvida ontem, ela é irmã do Denis Guilherme, de 16 anos, uma das vítimas dessa tragédia. Os policiais do DHPP buscam novas testemunhas, que podem ajudar a esclarecer esse caso, além de imagens da viela, onde as nove pessoas foram mortas, a principal suspeita é que elas tenham sido mortas pisoteadas. Em paralelo a isso, o Ministério Público abriu o inquérito para acompanhar as investigações, e também uma comissão externa foi formada ali com representantes da OAB, também do Conselho de Direitos Humanos do Estado, o CONDEP, além de familiares das vítimas, para poder acompanhar essas investigações. Aline e Raquel. Aline e Raquel.